Fala investidor, sou Gabriel e essa é a Escola de Investidores, local onde pessoas vêm aprender sobre investimentos de maneira simples, fácil e quem sabe conseguirem alcançar aí seu primeiro ou seus milhões seguintes. Hoje eu vou falar para você sobre 40 estatísticas e dados em que investidores e traders, sobre investidores e traders, que talvez você nunca tenha ouvido falar. É óbvio, eu peguei isso de um autor americano que tem diversos livros publicados e eu achei muito bom. E aqui eu vou falar para você sobre essas 40 estatísticas e dados sobre investimentos e sobre investidores e traders no geral. Então, dado número 1, 80% de todos os investidores e traders desistem nos primeiros dois anos. É um dado muito forte, né? Se você vê todas as pessoas que saíram da Bolsa de Valores, elas representam aí 80% das pessoas que tentaram investir nesse negócio. e vão aparecer mais alguns dados que vão meio que ratificar, confirmar esses dados, né? Mas a verdade é que 80% deles desistem de investir, param de investir, né? Isso não é diferente dos negócios, né? Quando alguém vai abrir um negócio, começar uma profissão, quantas pessoas, na verdade, conseguem ser bem-sucedidas naquela profissão que elas escolheram? Às vezes elas falam, nossa, isso aqui não é para mim e desistem da profissão, desistem da faculdade, desistem do negócio e está tudo bem também. Mas fato é que 80% das pessoas que começam a investir, elas desistem. É óbvio que tem várias outras informações, vários outros fatores que vão mostrar aí por que elas desistem, né? Então, posto isso, vamos aí para o segundo, segundo dado estatística que eu tenho para falar aqui para vocês, que é entre todos os investidores e entre todos os traders, 40% dos day traders, 40% dos day traders, eles só fazem day trade por um mês. Nos próximos três anos, só 13% continuam fazendo day trade. E depois de cinco anos, somente 7% continuam fazendo day trade. Olha que maluco! E aqui eu não tenho nada contra quem é day trader, contra quem ensina. Eu acho que deve ter gente que ganha dinheiro com isso, mas eu particularmente nunca ganhei, tá? Nunca ganhei. E eu vejo assim que day trade é um negócio que vira muito cassino. Tem um amigo meu que diz que vive disso, mas é lógico, eu não posso comprovar essas coisas, né? Ele tem alunos e tudo. O nome dele é Rafa, então... Assim, ele já está há muito tempo no mercado, eu acho que ele já está há mais de sete anos, então ele entra na estatística desses sete por cento aí, eu acho que, desculpa, há mais de cinco anos, então ele entra nessa estatística desses sete por cento aí. E outra coisa que tem que ser levada em consideração é que isso é uma profissão. Então, eu não dei certo com day trade, eu perdi dinheiro com day trade. Na verdade, eu fiquei no zero a zero, mas eu gosto de falar que eu perdi, né? Porque tem custo de corretagem, tem um tempo que você se dedica a isso. Então, assim, day trade você está operando numa variação muito pequena, é muito fácil subir ou cair, e você tomar uma decisão errada e perder dinheiro com isso, né? E sem contar que você tem que se dedicar, você tem que estudar, pegar vários dados, várias informações, várias notícias, e então isso realmente não é pra mim, não é pra qualquer pessoa. Então, eu acho que eu estou nos 13 por cento aí, eu durei mais de um mês, mas não durei mais de seis meses, não durei mais de três meses, né? Então, eu estou nesses 13 por cento aí que desistem até os três anos. E aí a gente vai para o dado aí, para o dado estatístico número 3. Investidores e traders... Deixa eu ler aqui... Investidores e traders bem-sucedidos, eles tendem a vender com lucro os seus investimentos numa taxa 50% maior do que os investidores e traders perdedores. Então, sabe aquele investidor que ganhou 10% e já saiu do investimento ganhando 10%? Esse normalmente é o que acaba perdendo mais. Enquanto que os que acabam tendo sucesso, eles conseguem ganhar 50% disso. Então, os mais bem-sucedidos acabam vindo por 15%, por exemplo, nessa situação hipotética que eu falei. E eles acertam 60% das suas operações, né? Eles acertam só 60% das operações que eles entram, seja swing trade, seja investidor. Então, eles têm noção de que eles têm que acertar 60% para ter lucro. Isso é uma coisa muito importante. Enquanto, normalmente, os perdedores, eles só acertam 40%. Então, olha que dado maluco, né? Você tem que acertar aí 60%. Dá para você ter sucesso acertando menos de 40%? Dá sim. Mas não é o tema do podcast aqui hoje, né? Mas dá para você acertar com menos de... Dá para você ter lucro com menos de 40% de taxa de acerto. Na verdade, com 20% de taxa de acerto, você pode ganhar muito. Mas isso é um outro papo. A gente não vai falar sobre isso aqui, né? E aí a gente vai para o quarto dado, né? O investidor individual mediano, ele normalmente ganha menos do que o índice de referência. Por 1,5% ao ano. Ou seja, se o nosso índice Bovespa tem uma rentabilidade de 10% ao ano, ele vai ter aí uma rentabilidade de 8,5% ao ano. 1,5% a menos do que o índice de referência. E traders que são ativos, operam muito, estão operando aí todo dia, estão fazendo várias operações, eles ganham até 6,5% a menos. Então, se o índice Bovespa render 10%, esses traders e investidores ativos, eles tendem a ganhar só 3,5%. Olha só como é o universo de Bolsa de Valores. Quanto mais você opera, menos as suas chances de sucesso. E é diferente da vida, né? Na vida, quanto mais a gente tenta, mais a gente erra, mais a gente aprende e mais a gente tende a acertar depois, né? Mas pra investimento, não. Na verdade, quanto menos você tenta, mais você tem chance de ter sucesso. Então é um negócio muito louco, assim, que é difícil você pensar nisso, né? Ah, vamos lá. Dado número 5, day traders com um histórico de performance no passado bom, eles acabam ganhando dinheiro no futuro. No entanto, aproximadamente 1% de todos os day traders conseguem lucrar depois de você descontar taxas, impostos e emolumentos. O que isso quer dizer? Só 1% de day traders tem sucesso e conseguem ganhar dinheiro com isso. Esse, pelo menos, é o dado. Esses são os dados e estudos que a gente tem aqui, né? E isso é uma coisa muito importante a gente tocar no assunto. Que aí a gente... Vamos refletir. Por que que ninguém te contou isso antes? Que só 1% dos day traders tem sucesso. Isso são dados e estatísticas, tá? Então, isso aqui são estudos feitos nos Estados Unidos. Eles estudam tudo, né? Praticamente. Mas... Por que que as corretoras, elas não te falam isso? Por que que, às vezes, concursos de day trade não te falam essas coisas? Sabe por quê? Porque você operar e comprar e vender, isso gera taxa de corretagem para a corretora. Gerando taxa de corretagem para a corretora, ela lucra. E quanto mais você faz isso, mais ela vai ganhar dinheiro. Por que? Ela é uma intermediadora. Pensa que você está com o seu carro passando na rodovia e tem pedágio, né? Toda vez que você passa com o seu carro, você tem que pagar o pedágio. Então, o que é normal? O que... Se eu fosse uma empresa de pedágio, eu ia criar medidas que incentivassem as pessoas a pegarem o carro e andarem pela rodovia, porque cada vez que eles passassem, ia gerar pedágio que eles teriam que pagar, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque a Pirelli, ela tem aquele calendário dela, né? De lugares, de restaurantes e tudo. Eu acho que é a Pirelli, eu acho que é a Godier ou a Pirelli, eu não sei direito, que tem esse calendário. Eu estou por fora de carro, essas coisas, né? Mas olha só, por que eles divulgam esse tipo de calendário? Para as pessoas falarem, nossa, eu quero ir para esse lugar. Elas vão ter que pegar o carro delas, comprar pneu e visitar esses lugares. E de quem que elas vão lembrar de comprar o pneu? Justamente da empresa que criou esse anuário aí, esse calendário, onde tem os 10 melhores lugares para se visitar, 10 melhores restaurantes, hotéis, essas coisas, né? Então, é mais ou menos isso que as corretoras fazem. Elas te vendem um sonho de que você pode ganhar muito dinheiro e que você precisa de pouco dinheiro para investir e que você vai ganhar dinheiro. E, estatisticamente, a gente vê que não é isso que acontece. Na verdade, as pessoas perdem dinheiro, né? Alguém está ganhando com isso? Com certeza alguém está ganhando com isso. A gente só não sabe quem é e é o suspeito que sejam os grandes grupos econômicos e bancos, né? Não tem muito o que fazer. E aí, a gente vai para o dado número 6. Traders e investidores com 10 anos de histórico negativo continuam fazendo investimentos ou trade. E isso sugere que day traders continuam fazendo trade mesmo quando eles recebem uma confirmação negativa. Ou seja, mesmo quando tudo está indicando que não se deve fazer aquele trade, aquele investimento, aquela operação, eles continuam operando porque eles têm aquela falsa sensação de que dessa vez vai dar certo. E isso é um bagulho muito maluco, sabe? Eu já fui, já tentei, não deu certo. Graças a Deus, não deu certo. Eu fui sócio de uma mesa proprietária, de uma filial de uma mesa proprietária em Manaus. Eu confiei num cara, a gente abriu uma mesa proprietária, só perdi dinheiro. E eu lembro que antes de começar um negócio, eu falei para ele. O nome dele é até Ayrton. Hoje ele mora em Minas Gerais. Eu não sei exatamente qual cidade. E é triste, porque depois eu descobri que ele até cheirava pó, né? Então, a gente vê ainda ele da pessoa nessas horas, né? Mas ele veio, e antes de eu fechar o negócio com ele, eu falei, olha, eu tenho pouco dinheiro para começar, mas eu quero saber de você uma coisa. Isso vai dar dinheiro para os clientes? Porque a maioria das pessoas que foram para a mesa proprietária são pessoas que confiavam em mim, né? E foi muito triste isso para mim. E ele falou, não, isso aqui dá retorno para o cliente, sim, fica tranquilo. Então, eu também fui enganado, perdi investimento, nossa, perdi muito dinheiro. E no final das contas, as pessoas ainda começaram a achar que eu estava enganando elas ainda. Então, assim, foi uma péssima experiência. Foi, assim, uma coisa muito ruim na minha vida. Mas isso o cliente confirma, né? Que mesmo quando você perde dinheiro, você continua fazendo isso porque você quer provar que você é mais inteligente que o mercado, que a sua estratégia é melhor, que você é o Midas, né? Que você sabe ganhar dinheiro. Então, é uma briga de ego, onde você quer provar uma coisa para você e para as outras pessoas. Então, eles têm esse histórico de que mesmo as pessoas que fazem day trade por 10 anos aí e não ganham dinheiro, na verdade, perdem, elas continuam fazendo isso, né? Olha que dado difícil de engolir, né? Verdades difíceis de engolir. Vamos para o dado número 7. Eu estou me alongando mais do que eu esperava aqui porque já são 16 minutos aqui e eu ainda estou no 7. Day traders que conseguem ter lucro, eles fazem uma pequena quantidade de 3, ou seja, eles operam pouco. Eles operam 1.6% das vezes ao ano. No entanto, eles são muito ativos e eles acabam correspondendo por cerca de todos os day trades, das atividades de day trade no ano. É um dado assim, eles operam poucas vezes no ano, mas quando eles operam é uma grande quantidade. Então, eles alavancam muito o capital deles, né? Por isso que está escrito aí, os day traders que têm lucro, segundo esses dados aqui, né? Os day traders que têm lucro. E aí a gente vai para o dado número 8. De todos os traders, os traders que conseguem ganhar dinheiro com isso aumentam a sua atividade de trade mais do que os day traders. Os day traders que perdem dinheiro, então isso mostra que quem tem sucesso normalmente começa e continua operando mais do que os day traders que perdem dinheiro, né? Então esse é um dado aí que eles têm. Ah, Gabriel, mas não bate com as outras estatísticas. Gente, eu estou tentando trazer dados estatísticos aqui que me foi fornecido. E eu estou tentando passar isso para vocês da maneira mais imparcial possível, da maneira mais honesta e transparente possível. Eu podia muito bem apagar isso aqui, mas eu estou meio que lendo em inglês e traduzindo em tempo real aqui para vocês. Porque eu não quero simplesmente trazer dados onde eu vou tirar alguns dados, colocar outros e meio que manipular esse podcast para você tirar uma certa conclusão de que eu sou melhor para você, entende? Eu não quero fazer isso, eu quero te ajudar. Então eu estou fazendo isso de maneira bem transparente. E aí a gente vai agora para o dado número 9. Indivíduos que têm uma renda baixa, aqueles que ganham um, dois salários mínimos, eles tendem a gastar uma grande proporção de sua renda com títulos de loteria, com jogos da Mega Sena, jogos de azar, e a sua vontade de continuar jogando nos jogos de azar aumenta à medida que a sua renda diminui. Esse é o mesmo ciclo dos day traders, dos novos traders, né? É, apostando alto contra as chances e tendo cada vez menos chances de ganhar dinheiro com aquela falsa, assim, com aquela investidor torcida, né? Aquele cara que vai apostar alto em uma oportunidade para ficar rico. Então, assim, em outro podcast eu já falei isso. Normalmente as pessoas que ganham dinheiro na bolsa não são aquelas que fizeram aquele investimento que mudou a vida deles, entende? Normalmente quem são essas pessoas? São as pessoas que souberam diversificar, souberam investir, e não chegaram em, nossa, eu vou apostar tudo que eu tenho aqui, tipo poker, all in. Não existe, né? Os caras que fazem isso normalmente eles duram pouco, né? Então esse dado número 9, ele é muito interessante. É a mesma coisa com, acho que no bingo, antigamente tinha bingo aqui no Brasil, né? E foi, e pararam o bingo porque foi detectado que existia uma, existia lavagem de dinheiro do PCC, dos traficantes aí com bingo para lavar dinheiro, né? Então pararam os bingos em São Paulo por causa disso, no Brasil todo, eu acho. Mas aqui em São Paulo foi demonstrado que isso aconteceu. Então isso só confirma, né, que as pessoas que não têm sucesso na bolsa de valores, normalmente, qual é a característica delas? Elas apostam alto em uma única chance, e quando essa chance dá errado, elas perdem muito dinheiro, elas não conseguem voltar e tentar ter outras oportunidades de investimentos, né? Então isso é interessante. Agora a gente vai para o dado número 10. Investidores com uma grande variedade entre... Deixa eu ver aqui. Investidores com uma grande variança entre suas finanças pessoais, Sua renda e seu desejo pela riqueza, elas tendem a investir em investimentos mais arriscados nos portfólios deles. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Normalmente a pessoa que não é educada financeiramente e ganha muito, ela tende a arriscar mais o investimento dela. Ela tende a colocar o dinheiro dela mais em investimentos arriscados. Já uma pessoa que ela é muito mais educada financeiramente e ela tende a controlar a renda dela, não gastar muito, ela já não tende a buscar investimentos não tão sofisticados assim. Isso também é um dado muito importante, né? Dado número 11, olha só. Homens tendem a fazer mais investimentos e trades do que as mulheres. E homens divorciados, aliás, não casados, tendem a operar mais, investir mais, fazer mais trades do que homens casados. Eu acho que isso é um negócio meio que biológico também, né? Porque quando o homem em casa, ele tende a proteger mais a família e isso significa correr menos riscos na vida. Os pais com filhos também, eles fazem isso, né? Eles tendem a se proteger mais e a correr menos risco na vida deles, né? E a mulher também, ela é um pouco assim, né? Ela tende a ser mais conservadora, não, né? Buscar mais segurança na vida dela. Não à toa, hoje, as mulheres buscam um homem que... Pelo menos os dados que eu tenho, tá? Eu tô generalizando. A mulher, ela quer um cara que provenha pra ela, que dê segurança financeira pra ela. Isso é desde a época da pré-história lá, né? Isso é histórico, né? Então, isso também mostra, comprova algumas coisas, né? Que a gente já desconfiava. Aí a gente vai pro dado número 12. Em cada grupo de amostragem de renda, Os apostadores, eles acabam sendo... Tendo menos sucesso do que as pessoas que não são apostadoras. Um sistema com uma vantagem, um sistema bem feito de investimento, de trade, No longo prazo, ele tende a ser mais bem sucedido Do que aqueles caras que apostam por filho, né? Então, isso tá mais do que comprovado aqui. Um idiota com um plano É mais... Tem mais chances de dar certo do que um gênio sem um plano. Normalmente, é isso que eu pude extrair desse dado aqui, né? Aí a gente vai pro 13. Traders e investidores tendem a vender Operações que já estão dando lucros, Mesmo que esses lucros sejam pequenos. Enquanto quando eles estão em um investimento Que eles estão perdendo dinheiro, Eles tendem a não vender Porque eles não querem realizar aquela perda Aceitar aquela perda E isso acaba atrapalhando eles Fazendo eles empobrecerem. Eu acho que recentemente Eu fui um caso desse, né? Graças a Deus, Como eu diversifiquei muito meus investimentos, Isso não fez muita diferença pra mim. Mas eu tenho que falar. E também, na minha situação, Foi um caso atípico. Por quê? Porque o meu pai me colocou Numa empresa dele como laranja E a justiça do trabalho Bloqueou todos os meus bens, Todos os meus investimentos, Todos os meus dinheiros. Então o pouco que eu já tinha Já foi bloqueado, né? Tanto que eu já tô brigando na justiça Pra ter isso de volta. Mas aí, depois que isso aconteceu, Eu tive que usar a conta de um parente meu. E é chato você operar, Ter que recolher imposto de renda Em nome de parente E recolher imposto de renda E também prejudicar esse parente. Porque querendo ou não, Ele emprestou o nome dele Pra você investir, né? Então, infelizmente, A gente acaba tendo cautela Pra não prejudicar os nossos parentes E acaba investindo E esquecendo esse investimento. Pelo menos, por enquanto, Até meu nome se regularizar, Eu fiz isso. E por fazer isso, Eu investi em três investimentos errados Que foi Magazine Luiza Que foi Banco Inter Que foi IRBR, né? Instituto de Resseguros do Brasil E em cada um deles Eu tô perdendo 90% do que eu investi E eu não tô triste, por quê? Porque eu coloquei 3% do meu patrimônio em um 3% do meu patrimônio em outro 3% do meu patrimônio em outro Ou seja, eu diversifiquei Deu errado? Deu. Vou vender? Não. Devia ter vendido quando caiu pouco? Devia. Porque agora eu tô perdendo 90% Mas graças a Deus Eu fiz outros investimentos Que deram muito certo E compensou isso, né? Isso mostra, né? Outros dados Que a gente viu lá Anteriormente, né? Mas isso só comprova Algumas coisas, né? Enfim, eu só trouxe isso Afins de Conhecimento pra vocês, tá? Não é nada Também não sou dono da razão aqui Mas eu queria trazer isso pra vocês Vamos pro Pro 14 O O O O O universo de trading Na Tailândia Caiu Cerca de 25% É Quando Eles legalizaram A loteria no país Que foi em abril de 2002 Então olha que engraçado, né? A gente pode tirar Alguns dados disso, né? As pessoas que queriam enriquecer Saíram do trade E foram pra loteria E isso na minha opinião É bom, sabe? Porque senão Acaba prostituindo Um lugar onde é É uma oportunidade Da pessoa enriquecer E a pessoa acaba Acho que virando Acha que Aquilo é um cassino E aí quando você Tira as pessoas Que usam aquilo Como cassino E deixa as pessoas Irem pro lugar certo Da onde o cassino É certo Fica muito melhor, né? E aí a gente vai Pro dado número 15 Que é o quê? Durante os períodos De tempo Com Várias Vários prêmios De loteria É É Investidores individuais E os trades Dele diminuem O que isso quer dizer? Normalmente Quando A Mega Sena Por exemplo A Mega Vai oferecer A Mega da virada Pelo menos Os dados Que eles têm É o quê? É que quando a Mega Sena Vai fazer a Mega da virada E vai Aumentar o prêmio Pela Mega da virada As pessoas param De fazer trade Então olha só Mais um dado Muito interessante Pra mostrar Aonde as pessoas Estão colocando O dinheiro delas De forma errada E aqui eu não tenho Nada contra Quem Quem aposta em loteria Quem aposta em jogos De azar O errado É você apostar Muito dinheiro Nisso Porque você pode Pegar aí Trinta reais Na semana Desculpa Trinta reais No mês E apostar Na Mega Sena Eu já fiz isso Só que hoje Eu não faço mais Porque Foi descoberto Um esquema Nas casas lotéricas De fraude Onde o contador Do PT Ganhou cinquenta Vezes Na loteria Então pra mim Hoje É constatado Que existe esquema Então eu não vou jogar Num negócio Que beneficia Algumas poucas pessoas Eu acho que isso É enganar a população Mas antes eu fazia Então assim Eu não tenho nada Contra quem aposta Contra quem Joga nos jogos de azar Eu acho até legal Ir pro bingo E jogar Sabe Mas usa um dinheiro Que cara Não vai te fazer falta Que é o dinheiro De quatro sorvetes Cinco sorvetes E pega uma outra parte Desse seu dinheiro E vai investir E vai diversificar Porque aí sim No longo prazo Você vai ter um retorno Sobre seu patrimônio E você vai criar Várias fontes de renda Pessoal Eu queria aqui Trazer Os As quatro dados Estatísticas Sobre Sobre Traders Investidores Que você não ouviu falar Mas 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 Eu vou parar aqui Porque o podcast Já tá muito alto Se você quer saber Os outros dados Estatísticas Porque vai até o 40 Eu parei no 15 Então tem mais 25 Dados Estatísticas Que eu quero passar Mas eu só vou passar Se você ver esse vídeo Comentar e falar Eu quero saber Sobre os outros dados Estatísticas Eu espero que tenha te ajudado Eu espero que tenha Clareado algumas coisas Para você Para os seus amigos Te vejo no próximo vídeo No próximo podcast Tchau 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 Tchau